Olá! Em meados de 1857, Marx escreveu um livro que tem por título geral para a crítica da economia política. Trata-se de um dos passos que conduziria Marx posteriormente à redação dos volumes do capital. Hoje vamos discutir a parte introdutória deste texto de Marx, Introdução à Crítica da Economia Política. Particularmente, vamos discutir o item 1, intitulado Produção, Consumo, Distribuição, Troca e Circulação. Este título geral já fornece a ideia que percorre o pensamento de Marx, e esta ideia é de analisar o processo na sua totalidade. Portanto, não se trata para Marx de separar produção e consumo, consumo de distribuição, distribuição de troca ou circulação, e sim ver o seu movimento no conjunto. O primeiro item que Marx discute nesta introdução, e é o item que nós vamos discutir hoje, é o item produção. Marx parte da seguinte afirmação, a produção material é o nosso ponto de partida na análise, o que significa que é necessário considerar indivíduos produzindo em sociedade. Portanto, a produção dos indivíduos determinada socialmente. Isto vai acompanhar a obra marxiana. Se pegarmos, por exemplo, a ideologia alemã, veremos que Marx está partindo ali também da produção. São homens determinados, vivendo em condições determinadas, produzindo e reproduzindo a sua existência de maneira determinada, que fazem a história, dirão Marx e Engels na ideologia alemã. Aqui, Marx está reforçando este ponto de partida. Se quisermos analisar a vida social, nas suas várias fases, nas suas múltiplas configurações, é necessário partir da produção material, portanto, de indivíduos produzindo em sociedade. Marx observa neste sentido que se trata de uma ilusão considerar a produção através do indivíduo isolado. Para ele, o caçador e o pescador individuais e isolados pertencem às ficções do século XVIII. Não expressam uma reação contra os excessos do requinte, eu retorno mal compreendido a uma vida natural. Ou seja, este trabalhador isolado, que é retomado pela literatura no século XVIII, não é um repúdio à nova sociedade que está se constituindo. Mas, pelo contrário, já antecipa a expressão desta sociedade, ou seja, o indivíduo, o interesse privado em detrimento do interesse coletivo. Daí Marx dizer que a retomada desta figura individual, na verdade, se refere a uma antecipação da sociedade que se preparava desde o século XVI e, no século XVIII, deu passos em direção à sua maturidade. E que sociedade é esta? É a sociedade burguesa, a sociedade da livre concorrência, a sociedade na qual o indivíduo aparece desprendido dos laços naturais que, em épocas históricas remotas, fizeram dele um acessório de um conglomerado. Marx está se referindo aqui ao fato de que, na pré-história da humanidade, praticamente não existe espaço para a individualidade. Como as condições materiais de existência são muito brutas, são muito limitadas, todo indivíduo precisa estar inteiramente integrado ao conjunto dos demais indivíduos. Não há espaço para a individualidade, não há espaço para o interesse privado. A possibilidade do indivíduo realizar exclusivamente os seus interesses privados é algo que só pode ocorrer plenamente com o desenvolvimento da sociedade burguesa. Neste sentido, este indivíduo do século XVIII é o produto, por um lado, da decomposição das formas feudais de sociedade e, por outro lado, ele é a expressão das novas forças de produção que se desenvolveram a partir do século XVI. portanto, este indivíduo é a expressão da sociedade burguesa. Ele é aquilo que Marx nomina por um resultado histórico desta processualidade da qual a sociedade burguesa será a expressão. Marx observa que, quanto mais se recua na história, o que se encontra não é o indivíduo isolado. Quanto mais se recua na história, portanto, quanto mais recuamos para a história da humanidade, a origem do gênero humano, quanto mais se recua na história, mais dependente aparece o indivíduo e, portanto, também o indivíduo produtor e, mais amplo, é o conjunto a que pertence. De início, este indivíduo aparece ligado a uma família, posteriormente a uma família ampliada, que é a reunião das várias famílias. Posteriormente, as tribos, ou seja, quanto mais os aglomerados humanos vão se fundindo, mais este indivíduo aparece como parte constitutiva desses agregados, destes aglomerados. São estágios percorridos pelo desenvolvimento histórico social, do qual os indivíduos se encontram totalmente integrados. Será apenas no século XVIII, diz Marx, só no século XVIII, na sociedade burguesa, que as diversas formas do conjunto social passaram a apresentar-se ao indivíduo como simples meio de realizar seus fins privados, como necessidade exterior. Ou seja, é somente na sociedade burguesa que o indivíduo efetivamente se liberta do coletivo. Os interesses coletivos ficam subordinados aos interesses individuais, aos interesses mais egoístas. Todavia, diz Marx, a época que produz este indivíduo isolado, este indivíduo que sobrepõe seus interesses particulares aos interesses coletivos, é precisamente aquela na qual as relações sociais alcançaram o mais alto grau de desenvolvimento. portanto, quando o grau de desenvolvimento histórico social era mais limitado, estes indivíduos eram mais integrados ao coletivo. Quando o desenvolvimento das forças produtivas permitiu a constituição de um indivíduo mais autonomizado, este indivíduo passa cada vez mais a atuar em defesa dos seus interesses privados, em detrimento dos interesses coletivos. Marx observa ainda que o homem é um zum politikum, ou seja, o homem é um ser social. Mas o homem não é apenas um ser social, um animal social, mas é também um animal que só pode isolar-se em sociedade. Significa que na sociedade moderna o indivíduo pode até dizer neste final de semana não quero ver ninguém. Neste final de semana vou para uma ilha deserta. No entanto, ele só pode sobreviver nesta ilha deserta ou isolar-se levando consigo as contribuições produzidas pelo processo civilizatório. Vai levar alimentos, vai levar armas para se proteger, vai levar todas as condições para que não seja devoradas por um animal selvagem. Daí que a produção do indivíduo isolado fora da sociedade pode acontecer a um homem civilizado transportado por acaso para um lugar selvagem, mas levando consigo já dinamicamente as forças da sociedade. Pensar no indivíduo totalmente isolado ou totalmente desconectado da civilização nada mais é do que uma ficção. Um exemplo pode ser fornecido através de um filme que reproduz um pouco a história de Robson Crusoe, que é o filme O Náufrago. Tom Hanks só consegue sobreviver naquela ilha isoladamente porque ele se apropria de todas as conquistas civilizatórias, além do que ele se apropria de conhecimentos produzidos pela humanidade. Sem estes conhecimentos ele seguramente morreria naquela ilha deserta. Marx observa que quando se trata de reprodução, trata-se da produção em um grau determinado do desenvolvimento social, portanto, da produção dos indivíduos sociais. Neste sentido, não há uma produção em geral, ou se há uma produção condição em geral, ela existe apenas nas suas determinações mais corriqueiras. Por exemplo, para existir é necessário que a humanidade estabeleça um intercâmbio com a natureza. Essa é uma condição geral, mas dentro desta condição geral é preciso analisar quais são as manifestações condições particulares pelas quais os homens estabelecem estas mediações com a natureza. Daí, Marx observar, quando se trata de produção, trata-se da produção em um grau determinado do desenvolvimento social, da produção dos indivíduos sociais. Uma expressão disso são os modos de produção. Modo de produção comunal primitivo, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e a possibilidade de um modo de produção comunista. São formas particulares da produção, ainda que em todas estas formas particulares seja necessária uma forma mais geral, que é o intercâmbio do homem ou do ser concreto com a natureza. Marx continua suas observações considerando que uma determinada época histórica da produção burguesa constitui o nosso tema. Significa que ele não está preocupado em ficar analisando os diversos modos de produção que ocorreram na história. Interessa a Marx analisar as relações burguesas de produção. Qual é a particularidade na qual se constitui a sociedade capitalista em relação às sociedades anteriores? Ainda que este seja o foco de Marx, ele observa que todas as épocas da produção têm certas características comuns, certas determinações comuns. A produção, em geral, é uma abstração, é uma generalização. Falar, por exemplo, que o homem produz é uma generalização. É necessário investigar sobre quais condições produz, de que forma produz e qual é o estágio de desenvolvimento sócio-histórico dentro do qual ele produz. A produção, em geral, é uma abstração. Mas uma abstração razoável significa que podemos reter estes elementos gerais que marcam a produção em todo e qualquer momento histórico. Mas uma abstração razoável na medida em que traços comuns poupam-nos à repetição. Não precisamos ficar investigando se, em cada sociedade, os indivíduos precisaram travar relações com a natureza para garantir as suas condições de existência. Partimos do reconhecimento de que, para existir, os homens precisam travar relações com a natureza. Os homens concretos precisam travar relações com a natureza, tal como ela existe em determinado momento. As condições objetivas, tal como essas condições objetivas existem em determinado momento. Este elemento, existe um elemento comum. Este elemento comum é um conjunto complexo, um conjunto de determinações diferentes e divergentes. Alguns desses elementos comuns pertencem a todas as épocas. Outros apenas são comuns a poucas. Certas determinações serão comuns a época mais moderna e a mais antiga. Aqui Marx está destacando que, embora possamos encontrar determinações que pertençam a várias épocas, sempre é necessário tratar a realidade como um complexo. A produção jamais é simples. A produção sempre resulta de um determinado conjunto de mediações que se fazem necessários para que a produção possa existir. Daí que cada época contém a sua particularidade, mas contém também a sua complexidade. Marx observa que o que constitui seu desenvolvimento, ou seja, o que constitui o desenvolvimento da produção, o que permite observar o desenvolvimento da produção, é o que as diferencia desses elementos gerais e comuns. Podemos observar o salto qualitativo no interior da história da humanidade quando analisamos os avanços do modo de produção feudal em relação ao modo de produção escravista. Quando analisamos os avanços do modo de produção escravista em relação ao modo de produção comunal primitivo. Ou então quando analisamos os avanços do modo de produção capitalista em relação ao modo de produção feudal e assim por diante. Daí que é necessário sempre analisar como que esses modos de produção, eles também expressam fases de desenvolvimento da história da humanidade. As determinações que valem para a produção em geral, diz Marx, devem ser precisamente separadas a fim de que não se esqueça a diferença essencial por causa da unidade, a qual decorre do fato de que o sujeito, a humanidade e o objeto, a natureza, são os mesmos. Marx quer dizer com isso o seguinte, é muito comum falarmos da produção como uma generalidade, em razão de que, para realizar a produção, os homens precisam estabelecer sua mediação, através do trabalho, com a natureza. No entanto, isto não deve conduzir a um engano de ficar preso às determinações gerais. É necessário investigar como esta relação do homem com a natureza, da humanidade com a natureza, ela se dá de maneiras distintas. No entanto, não foi isso que a economia burguesa fez. Marx vai dizer, ao perder de vista estas particularidades, ao trabalhar apenas com o dado mais geral, que é a relação do homem com a natureza, uma vez que é da natureza que o homem precisa extrair as condições para a sua existência, a economia burguesa acabou naturalizando relações que são históricas. ou seja, acabou universalizando relações que têm particularidades. Esse esquecimento, diz Marx, esse esquecimento é responsável por toda a sabedoria dos economistas modernos, que pretendem provar a eternidade e a harmonia das relações sociais existentes no seu tempo. Ao perderem de vista estas particularidades, os economistas burgueses clássicos deixaram de perceber, por exemplo, que o capital é resultado de relações particulares. Podemos encontrar capital na Roma Antiga, mas a sociedade capitalista que nasceu a partir fundamentalmente do século XVI é bastante distinta daquela na qual o capital era uma figura marginal. A não perceberem estas diferenças, os economistas burgueses transformaram o capital em uma relação natural, universal e eterna. Marx observa que, se não existe uma produção em geral, também não pode haver produção geral. A produção é sempre um ramo particular da produção total. Por exemplo, a agricultura, a pecuária, a manufatura, etc. Mas, ainda que a produção tenha essas particularidades, a produção deve ser pensada sempre na sua totalidade. É necessário investigar a produção nas suas manifestações particulares, mas também como que estas manifestações particulares estão integradas à totalidade do social. Não é possível, por exemplo, analisar o agronegócio apenas como agronegócio. É necessário compreender como que o agronegócio está articulado a todo o complexo produtivo da sociedade capitalista contemporânea. A indústria tem as suas particularidades, mas não é possível analisar a indústria isoladamente. É preciso ver como este ramo particular da produção está articulado com os demais ramos da produção e com a totalidade da produção. Portanto, é preciso desenvolver sempre a relação entre as determinações gerais da produção num dado grau social e as formas particulares da produção. Marx observa, neste sentido, que temos que distinguir entre a produção em geral, os ramos da produção particulares e a totalidade da produção. Outra consideração que Marx faz neste texto e refere-se a como os economistas burgueses tratavam a produção é de falar de partir sempre da produção, mas da produção em geral. Dirá Marx, está na moda entre os economistas começar por uma parte geral sob o título de produção, onde são tratadas as condições gerais de toda produção. Condições sem as quais a produção não é possível. O que se reduz somente, na análise desses economistas, à indicação dos momentos essenciais de toda a produção. está na moda também atentar para as condições que dão maior ou menor intensidade à produção, o estado progressivo ou estagnado da sociedade. Marx observa que, se é importante reconhecer a produção, é necessário sair da generalidade, mas que os economistas não saem desta generalidade. Preocupa os economistas, nessa parte geral, apenas representar a produção, diferentemente da distribuição. E, neste sentido, Marx observa que os economistas cometem um grande erro. Por quê? Porque não é possível separar produção da distribuição. Uma vez que só pode haver distribuição, se há produção. E a produção tem por finalidade conduzir a uma certa distribuição. Marx observa, concluindo este item 1, ele observa que toda produção é apropriação da natureza pelo indivíduo, no interior e por meio de uma determinada forma de sociedade. Neste sentido, Neste sentido, é redundante dizer que o que caracteriza a produção é a propriedade. Marx vai dizer, os economistas burgueses só consideram a propriedade na sua forma de propriedade privada. No entanto, a propriedade privada não é a primeira forma de produção. Os primeiros agrupamentos humanos, eles também tinham uma forma de propriedade, só que era a propriedade comunal, era a propriedade comum. Ou, como diz Marx, a história nos mostra a propriedade comum como a forma primitiva sob a figura da propriedade comunal. Outra observação que Marx faz nesta parte do texto é que cada forma de produção cria também o seu terreno supraestrutural. Cria o terreno do direito, da religião, da ideologia, entre outras manifestações. Daí a afirmação específica em relação ao direito. Cada forma de produção cria suas próprias relações de direito, formas de governo, etc. A grosseria e a incompreensão consistem em não relacionar, se não fortuitamente, uns aos outros, e não enlaçar, se não com uma mera reflexão, elementos que se acham unidos organicamente. Observe-se aqui que Marx não está falando apenas da infraestrutura da sociedade, portanto, da produção. Ele está observando também que a produção produz todo um terreno supraestrutural e que este terreno supraestrutural não pode ser investigado separadamente da esfera infraestrutural. Portanto, superestrutura e infraestrutura, ou vice-versa, formam uma unidade, formam uma totalidade. Não é possível compreender a infraestrutura sem as manifestações supraestruturais. Assim como não é possível compreender as manifestações supraestruturais sem as manifestações infraestruturais. Marx conclui esta parte do texto com duas observações. Quando as condições sociais que correspondem a um grau determinado da produção se encontram em vias de formação ou quando já estão em vias de desaparecer, sobrevêm naturalmente perturbações na produção, embora em graus distintos e com efeitos diferentes. Ele está apontando aqui para que os modos de produção se desenvolvem, mas também encontram o seu esgotamento. Como ele diz na introdução à crítica, em outro momento, em outro texto, chega um momento em que as forças produtivas entram em contradição com as relações sociais de produção, sobrevindo daí momentos de transformação revolucionárias da sociedade. Ele está apontando aqui para esses momentos no qual um determinado modo de produção atinge o seu esgotamento. E, conclui Marx, em resumo, existem determinações comuns a todos os graus de produção aprendidas pelo pensamento como gerais, mas as chamadas condições gerais de toda a produção não são outra coisa senão esses fatores abstratos, os quais não explicam nenhum grau histórico efetivo de produção. Portanto, é necessário investigar sempre as condições concretas das quais se realiza a produção. O item 2 desta introdução, Marx dedicará a investigar a relação geral da produção com a distribuição, troca e consumo. No entanto, esta parte deixamos para uma próxima exposição, para um próximo vídeo. espero que tenham gostado, assinem o nosso canal, encaminhem sugestões positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar o nosso trabalho em defesa da sociologia e em defesa do conhecimento científico. Até uma próxima. e aí o